Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de projetor de perfil. O terceiro vídeo que a gente está fazendo na sequência. A gente vai dar uma paradinha nessa parte de projetor de perfil nesse terceiro vídeo. A gente já tem outros vídeos falando sobre projetor de perfil, então só acessar a nossa playlist de metrologia. O que a gente vai falar hoje é sobre medição de espessura. Essa aí é uma medição clássica, principalmente quem está iniciando nessa área, às vezes acaba se confundindo e errando no método de medição. Por exemplo, na mesa do projetor de perfil, se você for pegar uma peça como essa aqui, que tem um perfil olhando de topo retangular, você coloca em cima exatamente do vidro de transposição do projetor, transposição da luz do projetor, muita gente acaba fazendo alinhamento só no visual. Coloca a peça ali e diz, vou fazer a medição da espessura, pega a localização do centro do display do projetor e alinha em um ponto. Alinha em um ponto, por exemplo, alinhou aqui, fez o alinhamento nesse ponto, zero em X, e aí depois desloca para o outro lado e vê quanto foi que deu diferença. Então, vamos supor que você zerou nesse ponto e deslocou até o outro lado e a referência final foi, por exemplo, 12,007. Então, tem 12 milímetros e 7 milésimos de milímetro. Só que acontece, essa medição está errada. Ela está errada por quê? Como é que você vai garantir que a peça está de fato alinhada só no visual? Não dá para garantir. Então, por isso que você tem que fazer um encadeamento de elementos geométricos. Exemplo, vamos deixar eu fazer aqui, vou pegar aqui, eu não sei qual é a espessura, mas eu vou pegar aqui o valor já do jeito que está aqui mesmo na peça. Vou pegar aqui a medição dela. Então, pronto, exemplo aqui, está dando 28,52. Está dando 28,52, beleza. Então, se eu pegar essa medida 28,52, ela é a espessura de fato da peça em qualquer que seja o ponto dela. Tranquilo. Só que no software aqui que eu estou utilizando, ele está de fato alinhado perfeitamente com os eixos. Ou seja, ele está perpendicular aos eixos X e Y, perfeito. Beleza, então, mesmo se eu rotacionar a peça, mesmo se eu rotacionar a peça, vou rotacionar aqui, vou colocar aqui para rotacionar, deixa eu selecionar aqui, acabou movendo. Então, mesmo rotacionando a peça, não vai ter mudança na espessura, porque é algo físico ali da peça. Só que aí tem um detalhe, essa estratégia ali da medição. Então, peguei a peça aqui, vou colocar ela para rodar, vamos colocar, girar, vamos colocar aqui 25 graus. Beleza, deslocou 25 graus. Então, ela permanece lá com 28,52. Só que aí o que acontece? Eu vou traçar uma linha aqui. Vamos supor uma linha reta aqui. Então, se por acaso, aqui no caso está bem grosseiro o giro, mas é só para ilustrar o erro que acontece. Às vezes, é pouca coisa, entre aspas, que sai, mas para uma análise de confiabilidade, isso aí tem uma diferença enorme. Então, eu vou pegar aqui uma linha linear, de fato, um elemento linear. Então, observa que o valor aqui, ele deu 3147. Então, esse erro, ele vai acontecer também quando você chegar ali no projetor de perfil, fazer o alinhamento, deslocar para o outro lado, ele vai dar 3147 tranquilamente. Então, está errado, porque a espessura da peça é 28,52. Então, qual é a lógica? Para quem acompanhou os últimos vídeos, já vai entender. A lógica é você criar uma linha de referência. Uma linha vai precisar de pelo menos 2 pontos. Mas, normalmente, a gente vai utilizar 3, 4, 3 ou 4 para garantir uma maior precisão. Então, você vai criar uma linha de referência. E aí, quando você... Não precisa nem criar uma outra linha desse outro lado. Você pode criar essa linha, inclusive, se quiser verificar uma questão do paralelismo e tal. Mas, você pode simplesmente criar um ponto em qualquer parte aqui da peça, que quando você verificar a distância da linha em relação ao ponto, ele vai garantir o quê? Esse paralelismo em relação à linha criada. O elemento vai ficar perpendicular. Então, de fato, ali ele vai garantir a medida correta da peça, que seria ali o 28,52. Então, é importantíssimo criar essa linha de referência para fazer a medição. Caso você não tenha um acesso ao gabarito, para garantir a peça perpendicular, enfim, aos eixos da mesa. Então, é só criar esse elemento geométrico, fazer um encadeamento que está resolvido o problema. Então, se você ver qualquer pessoa que vai fazer a medição de uma peça com espessura, pega a peça e alinha ali apenas no olho, irmão, está errado isso aí. A chance de a pessoa alinhar no olho e ficar exatamente perpendicular é muito baixo. Pode ser até que o valor fique próximo, né? Fuja alguns milésimos e tal, mas esses milésimos, dependendo do tipo de tolerância que está sendo verificado, pode ser muito. Então, é importante ficar atento com isso. Beleza? Então, é isso. Valeu!